A todo o povo de Deus, habitantes desta bela cidade de Montes Altos, a graça e a paz de Deus na sua vida. Quero parabenizar a todos vocês pela bonita celebração, bonita festa, em honra a Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré é mãe de Jesus e também mãe de todos nós. Por isso que ela já cantava, bem-aventurados aqueles que me proclamarão. Todos nós a proclamamos como mãe do Salvador e mãe nossa. E que gesto e manifestação de fé vocês, habitantes desta cidade, agora testemunham. E reverenciam aquela que é mãe de Deus. Ela que está visitando as suas casas, visitando as suas famílias. Para trazer a paz, a solidariedade e a alegria de ser cristão. Deus abençoe todos vocês e abençoe a sua festividade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.